Comissão Regulador Arte Marciais ou Comando Polícia Município Bobonaro organiza encontro onde discute problema Arte Marciais e continua a atividade ilegal. Secretário-Geral, Comissão Regulador Arte Marciais, Mateus Lemos Soares, Hateten. Sormutone, Hanessan, Coordenação Serviço, Comissão Regulador Arte Marciais ou Comando Polícia Município Bobonaro, Ato Autoridade de Segurança, Halo Controlo, Diagliutano. Governo saiu na resolução número 1 no Luricinlima para a região rural no Luricintholo apliquei a relaba Grupo Arte Marciais na bela-halo atividade e a Organização Arte Marciais Balun continua treino subar no Basaicinto e na Indonésia. A estrutura supera é a hala. O público é a técnica dentro de semana. na rua todo o IKUS, né? E ainda não é só isso, 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 isso nacional, né? Porque membro, será, a Organização PSAT mobiliza mal para, se sinto, a Indonésia, IKUS mais perturba para a Ordem Pública e até tolora e causa, será, para a ameaça para a segurança do Estado Unido. Comandante Polícia Municipio Bobonaro, Superintendente Cefi Agostino Gomes da Silva, afirma. Polícia na fatem cumpre resolução número 1 no Luricinlima para a região rural no Luricintholo onde atua Grupo Arte Marciais lá cumpre resolução governo. Polícia no Luricintholo assunto cerneia tempo futuro. Resolução número 1 no Luricinlima para a região rural no Luricintholo nebe governo raçai fobiban ba Arte Marciais radia organização comportamento membros rodibele garante na fatem existência. Rússia Fronteira Bobonaro Humberto dos Santos RTTL Rússia Fronteira Bobonaro